Os movimentos são delicados. A execução perfeita. A protagonista do espetáculo é a bailarina Amanda Gomes, de 22 anos, filha dos Euxis e da Poliana. Os pais, claro, se enchem de orgulho quando assistem uma apresentação impecável da filha. É gratificante demais tudo o que ela conquistou, tudo o que ela representa para o nosso país, tudo o que ela representa, inspira a juventude hoje, que inspira na Amanda. Então isso é bom demais, ela ser um exemplo para esses jovens, talentos que tem no Brasil, tantos talentos que tem no Brasil, que às vezes não tem oportunidade. Amanda começou a praticar balé aos seis anos de idade, num estúdio de dança em Goiânia. Não demorou muito para que ela fosse convidada a dançar na unidade do balé Bolshoi, em Joinville, Santa Catarina. Amanda ainda era criança e os pais largaram tudo e se mudaram com ela. A Amanda decidiu que queria fazer esse teste lá. Quando ela passou, nós tivemos um mês e meio para mudar para Joinville, mudamos apostando, confiando nela, né? A aposta deu certo. Há quatro anos, Amanda mora na Rússia, onde é a primeira solista de um dos maiores balés do país. Em 2016, a Goiana foi medalha de ouro na Olimpíada do Balé, na Bulgária. No ano passado, foi medalha de prata numa das maiores competições de balé clássico do mundo. E olha só que bacana, a Amanda foi indicada por Benoît Deladance, que para quem não conhece, é como se fosse o Oscar do balé mundial. Olha só que orgulho, uma Goiana, né? Sendo reconhecida aí pelos melhores críticos de balé do mundo. A gente vai falar com ela, com a Amanda, ela que está em Kazan, uma cidade que fica a mais ou menos uns 800 quilômetros da capital, Moscou, lá na Rússia. A gente vai falar pela internet. Amanda, como que foi receber essa notícia aí que você foi indicada para esse prêmio? Nossa, para mim foi uma surpresa muito grande. Já no fim do ano passado, eles me avisaram da indicação ao prêmio. E foi uma surpresa muito grande. Não esperava que tão cedo eu serei indicada a esse prêmio. Era realmente um sonho meu, mas eu pensava, sei lá, talvez poderia ser um sonho aos 30 anos de idade ou mais para frente. Eu poderia ainda sonhar alto, assim. A Amanda foi indicada pela performance no papel de Esmeralda, do balé Esmeralda. É um balé muito dramático e, assim, eu lembro que eu trabalhei muito para conseguir interpretar bem esse balé, para conseguir tecnicamente e artisticamente interpretar bem e o resultado veio, graças a Deus. Para quem não sabe, o balé na Rússia é como se fosse o futebol no Brasil. Por isso, a Amanda conta que o assédio da imprensa explodiu nas últimas semanas. As pessoas vão ao teatro como se fossem ao estádio de futebol, de verdade, assim. Eles gostam muito e esse prêmio está sendo muito importante. Eu sou a primeira do teatro que eu trabalho, assim, indicada a esse prêmio. O prêmio vai ser entregue no dia 5 de junho, em Moscou. Toda a família vai estar lá, ao lado da Amanda, e comemorar muito, independente do resultado. Ela vai disputar, na verdade, com ídolos dela, como Svetlana Zaharova, com 38 anos de idade, primeira bailarina do Bolshoi de Moscou. As outras bailarinas que estão concorrendo, todos os bailarinos experientes também, da Ópera de Paris, com 28 anos de idade. Ela é a caçulinha da turma e está lá incomodando, a brasileirinha está incomodando todo mundo lá. Mas, muito feliz, só pela indicação, eu acho que já é o nosso Oscar, a indicação da Amanda.